Pois é, Silvia, o delegado ainda não falou com a imprensa, não falou com a gente, mas daqui a pouquinho ele falou que vai conversar ao vivo aqui no Balanço Geral e dar mais detalhes dessa prisão. O que se sabe até agora, de acordo com a Diretoria Geral de Administração Penitenciária, a Secretaria de Segurança Pública, é que o suspeito se entregou durante a madrugada lá na cadeia de Alexânia, aonde ele trabalhou, Silvia, ele trabalhou como agente penitenciário durante 2019 e também 2020, foi um trabalho temporário. Ele se entregou então, ele assumiu para os policiais penais que estavam na unidade, ele assumiu então ser o autor do triplo homicídio. Diante disso, os policiais penais levaram esse homem até a delegacia para que fosse representado oficialmente perante a delegacia de polícia, a autoridade policial lá do município de Alexânia. Na sequência, ele foi encaminhado ao hospital municipal para os exames de corpo de delito. Logo depois, a delegada lá de Alexânia já pediu para que ele fosse levado para o presídio de Alexânia. Mas agora, o que se chama atenção nesse caso? Apenas uma pessoa se apresentou então como o autor desse triplo homicídio. Mas, de acordo com a testemunha que estava lá, a sobrevivente dessa jacina, chegaram duas pessoas num carro. Portanto, não era só uma que se apresentou. Duas pessoas. Duas pessoas podem ter participado desse assassinato. Além disso, a polícia está investigando. É execução? Ou alguma outra coisa, outra linha de investigação? Já que latrocínio pode ter sido descartada porque nada foi levado da casa. Além disso, esse crime foi encomendado? Tem um mandante? É o que a polícia civil quer saber nesse caso aí. Os corpos das vítimas foram sepultados ontem, sete e meia da noite, no cemitério municipal de Leopoldo de Bulhões. A cidade ficou chocada com esse crime bárbaro, Silvia. Para você ter uma ideia, é uma cidade pequena. Aquela cidade de Pacá, tem que todo mundo conhece todo mundo. Tanto é que a Suzana, a mãe da Jéssica, era bem conhecida na cidade, o pai dela faz feira lá na cidade, todo mundo gosta dela. Inclusive, eu conversei com uma prima da Suzana. Ela disse o seguinte, a Suzana era uma pessoa tão humilde, era tão amorosa, que se uma pessoa passasse na rua, ou então se ela fosse em algum comércio e não tratasse ela bem, ela chorava. Ela era muito emotiva e não tinha coragem de fazer mal com ninguém. A polícia deve ouvir agora, nos próximos dias, os familiares, além disso, vai ouvir também, novamente, a sobrevivente dessa jacina para dar mais detalhes. Ela é uma peça-chave na investigação, porque ela viu toda a ação. E no momento em que os criminosos estariam carregando os corpos das vítimas para dentro de um carro, essa sobrevivente aproveitou para fugir para o meio da plantação de soja e pedir socorro. Na sequência, chegou um carro buzinando, dando farol alto, os criminosos assustaram e fugiram. Portanto, há a hipótese de duas pessoas. Essa sobrevivente contou de duas pessoas. Então, está faltando mais um assassino aí, mais um comparsa desse homem que se entregou durante a madrugada. E a polícia quer saber também se tem algum mandante, algo por trás de toda essa história que causou essa tragédia familiar em Leopoldo de Bulhões. Daqui a pouco eu volto ao vivo aqui no Balanço Geral para trazer mais detalhes da investigação com o delegado regional de Itumbiara, de Anápolis, que cobra a região de Leopoldo de Bulhões, Silvie.